Oi gente linda, maravilhosa, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Pra quem não me conhece, eu sou Ana Marcondes, já trabalhei como comissária, fui aeromoça da Latam e hoje eu tenho esse canal especialmente pra você que tem dúvidas, curiosidades só em ser uma aeromoça, só em ser um comissário e toda sexta-feira a gente tem conteúdo exclusivo aqui sobre esse tema, sobre a vida de comissária no geral. E os assuntos são bem aleatórios, na verdade são os assuntos que eu reúno lá do meu Instagram, aeromoça.anamarcondes, com as maiores dúvidas, questionamentos, curiosidades de vocês sobre essa profissão. Então corre lá me seguir, fica atento nas caixinhas de perguntas porque é lá que eu reúno os temas do YouTube, do IGTV, das lives e lá também nessas caixinhas de perguntas eu faço os vídeos que vêm pra cá respondendo vocês. Imagina que legal se a sua dúvida vem parar aqui no YouTube. Hoje nós vamos falar sobre a faculdade na aviação. Eu vou explicar pra vocês se realmente precisa ou não de faculdade pra ser comissário, vou explicar também se existe alguma faculdade que você fazendo ela você se forma comissário e também vou explicar como é que você faz pra se você já é comissário estudar pra fazer a faculdade. Pode? Você consegue? Como é que você vai fazer com a escala louca, né? Então vem comigo que você vai aprender agora. Música... Começando pelo começo, o que a maioria de vocês já sabe, mas a gente já está falando desse assunto, então vamos esclarecer. Não precisa de faculdade para ser comissário. A única coisa que você precisa é de um curso, é um curso homologado pela NAC que te forme como comissário, como se fosse um curso técnico, tá? Mas nós não vamos falar sobre o curso aqui nesse vídeo, nós só vamos falar que você não precisa ser formado de curso superior para ser comissário, tá bom? Então isso a gente já deixa bem claro aqui, de uma vez por todas, que isso ainda é regra, ainda é lei. Nós estamos em novembro de 2020, até agora nada mudou. E o tema desse vídeo, gente, foi baseado numa dúvida de uma seguidora que eu achei bastante relevante. Ela me perguntou sobre ser comissário e fazer a faculdade de comissário, porque ela falou o seguinte, eu achei bem legal, que ela queria ser comissária, mas a mãe dela, os pais dela queriam que ela se formasse no curso superior. E isso, gente, é um assunto delicado, porque nós temos aí muitas pessoas novas, de 18, 19, 17 anos, que querem ser comissários, mas os pais acham que é uma perdição. Os pais acham que é perda de tempo, que não vai dar certo, e ficam, não, mas você tem que fazer a faculdade, você tem que ter curso superior. Então a gente já tem que lidar com aquele preconceito, né, que é um preconceito sobre a profissão, sobre o salário, sobre a sua carreira, que às vezes os pais pensam, não, eu não quero que minha filha, meu filho seja um comissário, uma comissária, e eu não seja formado, né, um pai que é médico, uma mãe que, sei lá, é advogada. Talvez eles não levem, então, a sério a profissão. Mas é o seu sonho, como é que você vai conciliar isso? Você fala, mãe, eu... Aí você pode falar o seguinte, mãe, eu vou ser comissária e eu vou fazer faculdade. Aí a mãe não vai acreditar, ou vai ficar pegando no teu pé durante o curso de comissário. Então, olha que legal, eu descobri pra vocês uma faculdade, até então é a única que existe no Brasil, que é uma faculdade, é um curso superior, que você se forma em dois anos, mas você tem um diploma de curso superior. Você pode fazer mestrado, doutorado, depois, fazer o que você quiser. Esse curso, ele é aprovado pelo NDE e pelo Conselho Superior. E o curso é reconhecido pela portaria MEC, do número 326-2016. Se você quiser pesquisar. Então, é um curso superior reconhecido. Ele se chama Curso Superior de Tecnologia em Transporte Aéreo. Esse curso, gente, ele é oferecido pela Faculdade de Tecnologia. Eu não sei como é que fala o nome deles aí, se é AeroTD, mas se fala, escreve AeroTD. É uma faculdade que tem curso de comissário, tem curso de piloto. E eles desenvolveram esse curso superior tecnológico com terminalidade em curso de comissário de voo. Então, tá, vamos lá. Como é que funciona esse curso da AeroTD? Você passa por um vestibular, você vai ser aprovado, você vai fazer. E tem também, gente, a distância e presencial, ainda mais agora na época do Covid. São quatro semestres, são dois anos. E no primeiro semestre, que eles falam que é a primeira fase, quando você passar na primeira fase, você já está formado como comissário de voo. É reconhecido pela NAC. Você pode, depois da primeira fase, do primeiro semestre, você pode fazer a prova da NAC e já começar a procurar emprego, se você quiser. Mas, claro, você tem que terminar essa faculdade para você conseguir um diploma final de tecnologia em transporte aéreo. Bom, vamos conversar sobre isso. Você pode simplesmente fazer um curso de comissário, que leva de três a seis meses, tá? Você vai ser formado como comissário de bordo, comissário de voo, whatever. Ou você pode fazer esse, que você vai ser formado em curso superior. Só que fora isso, fora o primeiro semestre, a primeira fase, que te forma como comissário, você tem mais três semestres para aprender outras coisas, né? E eles têm, por exemplo, inglês técnico, espanhol técnico, eles têm... Vou até ler aqui para vocês algumas das matérias, o que eles falam que você vai aprender no curso. Você vai aprender a gerenciar empresas aéreas, a saber construir relacionamentos interpessoal e interorganizacional, gerenciar atividades relativas à segurança operacional em aeroportos, efetuar gerenciamento de riscos, liderar equipes, fora o inglês, fora o espanhol técnico. Por que que eles desenvolveram esse curso? Eles têm uma pesquisa que prova que as empresas aéreas preferem contratar comissários que tenham curso superior. Isso eu acho que, na verdade, não precisa nem... É muita dificuldade para entender, né? Então, se ele tem um candidato X e um outro candidato X que são iguaizinhos, mas um deles tem curso superior, eu acho... Tá? Estou falando por mim. Eu acho que a empresa aérea teria tendência a escolher um curso... Ou quem tem curso superior. Porque quem tem curso superior tem mais experiência, né? Estudou mais, se formou, então tem mais experiência de vida. E entre dois funcionários que têm o mesmo peso, a empresa aérea pode ser que escolha a de curso superior. Então, eu não discordo dessa faculdade aí, a AerotD, sobre isso. Eu acho que realmente é relevante. Fora isso, você vai continuar estudando e você vai ter essas outras matérias que você vai ter que gerenciar e você vai aprender mais. Então, pensa assim, você é um candidato X e tem outro candidato X, mas você tem uma faculdade de tecnologia em transporte aéreo com todas essas qualidades que eu falei de gerenciamento de risco de aeroporto, de... o que mais? Relacionamento, liderar a equipe. Você tem um currículo extra aí, entendeu? Tipo, tem gente que faz o curso de comissário e aí corre atrás de cursos extras curriculares. Acabar dando elas por elas, entendeu? Só que a diferença é que quem fez a faculdade ainda vai ter um curso superior. A Faculdade de Tecnologia e AerotD nem sabe que eu estou fazendo esse vídeo. Não consultei eles, eu precisei tudo na internet. Então, assim, não é publicidade, tá? Eu estou ganhando zero para fazer essa propaganda. Porque não é propaganda, eu estou aqui para passar a informação para vocês. E essa é uma informação muito relevante, muito importante para quem está passando por esse problema de que precisa de um curso superior e ser comissário, quer ser comissário. Ou quer estar lá na frente, sair na dianteira e ter um currículo mais bonito aí. E, gente, dois anos passa rápido, passa bem rápido. Eu levei um ano para me formar como comissário porque teve Natal, teve Carnaval, e aí eu não consegui, tranquei, tinha que fazer de novo. Então, quase que dava para eu me formar nesse curso, né? Mas esse curso é novo, então não teria dado na minha época anyway. Então, fica essa dica para vocês. Eu vou deixar aqui embaixo o site da faculdade para vocês darem uma olhada. Tem presencial, tem a distância, tem o telefone deles e tem também o WhatsApp deles também para quem quiser tirar mais dúvidas, tá? Eu estou passando para vocês a informação que eu peguei na internet, que reuni, que descobri para vocês. Mas aí, mais detalhes, vocês, por favor, tirem com eles. Mas é bom saber que a gente já tem essa possibilidade hoje em dia, né, gente? Eu acho muito legal. Outra dúvida que eu vim tirar de vocês, vocês me perguntam bastante, é Ana, eu quero fazer faculdade. Tem como eu fazer faculdade sendo eromoça? Mas eu estou falando de uma faculdade de outra coisa. Ah, eu quero fazer direito, quero fazer medicina. Medicina não dá. Eu quero fazer moda, quero fazer marketing, quero fazer publicidade e propaganda. Porque eu quero levar a vida de comissária até me formar no que eu realmente amo. Porque eu gosto de ser comissária, quero ganhar um dinheiro. Enfim, tem um milhão de motivos para você querer fazer uma faculdade enquanto você é comissária. Então, como é que funciona? Para fazer faculdade e ser comissária, você só pode fazer faculdade à distância. Gente, isso é um fato, porque não dá. Como é que você vai fazer faculdade? Como é que você vai estar lá todo dia, né, para fazer as aulas? Não dá. Ah, Ana, e se eu pegar a aula que é três vezes por semana? Que é só aos finais de semana? Tipo, é muito imprevisível. Você teria que estar todo mês tentando trocar com outras pessoas. É folga, escala. Você ia ficar fazendo isso por quatro anos, por dois anos? Tipo, você ia perder muita aula. Seria total risco seu. A empresa não ajuda quando você quer fazer uma faculdade presencial. Porque é impossível. E praticamente impossível. Então, você vai ter que fazer, meu amor, uma faculdade à distância. Mas também não tem problema nenhum, porque hoje a gente já está com um mundo super moderno. Ainda mais por causa do corona. Que está todo mundo estudando à distância. E está sendo super reconhecido igual, tá? Então, você vai fazer uma faculdade à distância. Mas mesmo assim, Ana, eu já até sei o que você vai me perguntar. Calma. Mesmo fazendo faculdade à distância, você tem os dias das provas presenciais. Né? As provas finais. Cada faculdade é de um jeito, né? Eu lembro que eu comecei a fazer em Imbimorumbi à distância. E tinha, cada três meses tinha uma prova final. Depois, seis meses, a outra prova final. E assim vai. Cada faculdade é de um jeito. Então, o que acontece? Você pode, sim, solicitar na sua supervisão, na chefia, a folga da faculdade. Maiores detalhes, assim, eu não tenho. Tipo, quantas folgas pode? Qual que é o limite? Bá, babá. Isso eu já não sei, gente. Sinto muito. Mas eu sei que pode, que tem como. Todas as empresas aéreas têm que... Não pode falar, não, a gente não aceita. Você tem que aceitar. Só que você tem que provar, né? Você tem que levar matrícula, você tem que provar que você está estudando. Você tem que solicitar com vários dias de antecedência a folga das suas provas. E eu tenho vários colegas que fizeram faculdade, que estavam fazendo, até se informaram, sendo comissário. E eu não tive, assim, eu não ouvi nenhuma reclamação deles. Eu tipo, nossa, a escala me zoou no dia da prova. Eu não consegui fazer. Então, eu acho que é, assim, uma coisa que eles respeitam muito. Até porque, né, é interesse da empresa que o funcionário dela esteja mais estudado, né? Então, assim que você entrar na companhia aérea, você já vai falar com a sua chefia e pedir todas as informações, protocolos da empresa que você foi contratada para pedir as suas folgas prova. E aí você vai receber e você vai ter que seguir a risca, gente, porque senão fica complicado. Eu tenho um exemplo maravilhoso para vocês, que é da minha colega, da minha querida amiga, Bruna Bach. Ela é da mesma turma da Latam que eu. Nós entramos juntas e a gente ficou bem próxima lá. A gente tinha o nosso grupinho, ela era do meu grupinho. E ela estudou direito à distância, ela se manteve firme. Ela se formou em direito e ela ainda, gente, tirou a OAB à distância, sendo comissária. E hoje, né, com essa pandemia aí, com a demissão em massa da Latam, que ela foi mandada embora, ela e todos os meus colegas, ela está exercendo a segunda profissão dela, que é ser advogada. Está até com o Instagram voltado para isso, está arrasando lá, parabéns amiga. Eu fico assim orgulhosa de ver que pessoas batalham, sabe? Então é uma inspiração, é uma inspiração para todos vocês, todos nós que acham que é difícil, que não dá, dá sim. Então eu acho que é isso, esclarece todas as dúvidas. Não precisa de faculdade para ser comissária. Nós temos hoje uma faculdade de curso superior, né, faculdade, que é a curso superior, que você consegue se formar e se formar comissária dentro do curso superior. E também você pode, sim, ser comissário e estudar faculdade, desde que a distância e respeitando os prazos, os protocolos da sua empresa para agendar a folga, né, a folga do dia da prova, tá? Espero que eu tenha ajudado vocês. Me sigam no Instagram para continuar me mandando as dúvidas e eu esclarecendo elas para vocês. Dúvidas, elogios, críticas construtivas, deixem tudo aqui nos comentários. Muito obrigada pela sua companhia e até sexta que vem. Um beijo!